E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal É brincado Gente, se o vídeo clica aqui em gostei E se inscreve no canal, tá pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Que é o Darlene Edson Freitas Pra gente ficar mais íntimo e tal E sim, gente, respondo lá no direct, viu Me mandando no direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, o vídeo de hoje Vocês vão acompanhar um pouco da minha rotina Vendendo roupinhos estufados na rua Tipo, eu não vou mostrar Muito assim pra vocês, tá gente Eu vendendo e tal, porque Vou levar esse isopor, ó Tipo, o isopor não é muito grande, sabe É um isopor apenas de 8 litros Tá gente, mas vai ficar meio complicado De eu levar ele e gravar E mais uma vergonha, né gente, de gravar e tal E mais vendendo Vai complicar um pouquinho as coisas Da gravação, mas eu vou tentar mostrar O máximo possível pra vocês, tá Eu tô levando aqui uns 8 reais De troco, uma nota de 5 Acho que umas 3 de 2 Ou seja, já passou de 8 reais, né gente Mas enfim, tô levando nota Tô levando principalmente moedas, né gente De 1 real e 25 centavos E de 54 centavos Eu nunca vendi nada na rua, gente Então tô bem nervoso com esse negócio De passar de troco, né Mas enfim, vai dar tudo certo, né gente Ó gente, esse aqui é o meu isopor Eu fiz essa arte aqui, ó Copinhos estufados, 2 reais Olha só que gente, que bonitinho Vocês acreditam que eu fiz É... Esses dois bichinhos Só pra eu poder tirar foto Pô gente, pra eu poder fazer a arte aqui do isopor Agora ficou bem bonito, né Botei o adesivo E por cima do adesivo Coloquei outro adesivo Tá vendo? Um transparentezinho Pra segurar mais Eu vou levar 22 unidades, tá É... Tem umas 10 de prestígio É... Oito de coco Quatro de maracujá E olha só, gente Que bonitinho É... Tipo um convite, sabe Pra conhecer o meu canal E conhecer o meu canal no YouTube Darley Edson Só que não tá focando direito a câmera Então vamos ter que fingir Abri o... Abri aqui o isopor, né Pra ir colocando os copinhos Vou... Colocando primeiro Esses de chocolate Aqui assim Ai, gente Eu tô bem ansioso Sério Olha só aqui Como fica bonitinho Não vai dar pra levar tudo, eu acho Mas como eu moro aqui pertinho E eu vou vender só pertinho aqui de casa Aí... Qualquer coisa eu venho aqui Pego mais, né Vou levar 6 unidades de chocolate Aí... 6 de... Prestígio Beijinho E o resto é ontem E os de maracujá, né Só Aqui no caso nem recou Caber Maracujá Mas eu vou tentar enfiar aqui Até dá não Mas vamos colocar aqui Em cima Aí dá certo Aí tá aí, gente Vou levar 15 unidades E fica bem pesadinho, gente Porque tem bastante recheio Esses copinhos E eu vou vender apenas por 2 reais Vamos de hashtag partiu, né, gente Então eu vou ter aqui minha máscara cinza Coloquei a pulseirinha Pra ficar mais armadinho E esse é meu lucro, gente Essa é a partilha A vaganos E é isso Vamos lá Olha só Gente, sério Eu não tô com tanta vergonha, sabe É... Isso é mais nervosismo Ansiedade e tal E tipo assim Um medinho, né De não vender Mas que maria passa na frente Gente, quando eu fui Na gráfica Imprimei esse adesivo aqui Aí eu já Falei ter a menina Curto um docinho Depois do almoço Ela fez sim Uma chave passa aqui Ela disse Que horas? Ela falou Três horas Aí então, né, gente Quando der mais ou menos Umas três horas Aí eu dou uma passadinha lá Pra ver se Ela e o pessoal da gráfica Vai querer alguns Ai, gente Eu passei para as primeiras Três, dois Um, cinco E depois eu só falei Uma vez, sabe As outras Só fui mostrando E depois Ela só não quero não Mas fingi Vamos lá Aí eu vou falar Pra esse senhor Oi, senhor Boa tarde Um copinho topado? Não Obrigado Sem problema Obrigado É, gente O negócio é ter carisma Empatia Agora eu vou Ali naquela parada Gente Que deve ter Mais cem pessoas Ai, meu Deus Não custa nada De tentar Oi, senhor Boa tarde Um copinho trufado? Oi? Um copinho trufado? Não, né? Obrigado Boa tarde Copinho trufado? Obrigado Obrigado Olha só, gente Acabei de chegar em casa Já vendi alguma, gente Eu tenho levado 15, né? Em mais ou menos, gente Trinta pra quarenta minutos Eu vendi seis Copinhos, gente Teve uma senhora, sabe? Que comprou dois Outras Comprou um e tal O meu cabeleireiro Também eu passei lá Comprou um Falou pra sempre Eu passar por lá E por fim Uma senhora, gente Comprou dois Aí Tipo assim Eu percebi uma coisa, gente Que eu passei em parada De ônibus Em mulher de trabalho Sozinha, etc Tipo Só o meu público Foi Feminino Nenhum homem comprou Aí Tipo assim Eu percebi uma coisa Que tipo Quando a pessoa Tá sozinha É mais pra pessoa Comprar, sabe? Mas tipo Em parada de ônibus e tal Eu vi que Não vendi Não sei por quê Acho que é porque As pessoas já Querem pra casa Não é aquela coisa e tal Mas Eu não sei O que foi que aconteceu Mas tipo, gente Eu ouvi falar Que Dia de segunda Cair mais as vendas Sabe? Que a pessoa Gacha muito No final de semana Todas essas coisas Sabe? Que a pessoa Gacha muito dinheiro E na segunda Tá bem lentinha Aí na segunda Elas ficam Meio que propício Pra não fazer compras Assim Não gastar muito dinheiro, né? Porque já Gacharam no final de semana Mas Vamos ver, né, gente? Hoje é uma segunda Amanhã Eu não vou trabalhar Porque Fiz uma troca de serviço Amanhã Vou vender de novo E é isso Vamos ficar tentando Mas de qualquer forma Gente Eu tô aqui Com umas oito trufas É, umas oito trufas Mais ou menos Aí no isopor Aí agora Só vim tomar um pouquinho De água Só vim tomar um pouquinho De água em casa É, eu tô aqui Com as três de maracujá Aqui na geladeira Só que eu ainda tenho Que botar o adesivo As embalagens E etc Então não vou fazer isso Agora, né Obviamente Então vou levar Apenas esse Tão no isopor Ou seja Os de brigadeiro E de prestígio Gente, os de maracujá Achava que Tipo, é os que nem ia vender Mas foi os primeiros Que saiu Os quadros de maracujá Aí Agora eu vou lá No alecrim E espero que eu consiga Vender pelo menos Esse resto Pra eu poder vir Embora pra casa Em paz E mais feliz ainda Do que eu já tô, né, gente? Porque, tipo Foi um impulsionamento enorme, gente Porque nunca que eu imaginei Na minha vida Vender coisas na rua Doces, essas coisas E tipo, até a minha primeira uninha Falou Darlison Eu não acredito Que você vai fazer isso, Darlison Sério É, você vai pensar Tão tímida Tão envergonhada Eu digo Mulher, eu vou Aí, minha gente Eu tô bem feliz Porque, tipo Eu quebrei barreiras E movi montanhas Porque eu consegui Sair na rua Pra vender doces, gente É uma coisa Tipo assim Eu tô muito tímida, sabe? Então é isso Agora eu vou só Tomar esse golem d'água E vou lá no alecrim Vamos lá para a próxima rodada De vendas Agora vamos torcer, né? Pra vender todo esse resto lá no alecrim Ah, eu já ia esquecendo De pegar o meu vale de transporte Tipo assim, gente Eu tô indo lá no alecrim Porque eu simplesmente Literalmente Não pago passagem, sabe? Porque Essa aqui é a carteirinha Do meu trabalho Então tem um monte de passagem acumulada Então Eu vou utilizar ela pra eu ir Se eu não estivesse fazendo isso Fazendo dinheiro, né? Vendendo coisas Eu estaria em casa Deitado Assistindo Netflix Que tem bem melhor Eu estar no meio do mundo, né? Trabalhando Fazendo mais Monday Para minha independência financeira Do que só estar em casa, né? De perna aberta Assistindo filmes, séries Aê, gente Vendi todos, 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 todos É... Eu acho que a última vez que eu gravei Pra vocês Eu tava em casa, né? De sair pro alecrim Ou seja Eu já fui lá na alecrim Encontrei o salão da radialista Que eu fui na rádio com o Sancler Naquele tempo Aí ela comprou três lá Aí passei em outras pessoas Aí compraram, né? Também Aí teve uma mulher que me perguntou Por quanto eu faria 50 trufas Sabe? Pra ela sem embalagem, sem nada Aí como eu nunca fiz E tal Aí nem soube responder Mas como eu vou ficar passando Praticamente todos os dias lá, né? Aí quando dá uma precisada Aí eu vou Que no caso eu vou pesar logo, né? Aí eu falo pra ela E a menina aqui da gráfica Que eu passei lá É de manhã, né? Pra fazer esse adesivo aqui Aí eu perguntei Se ela iria querer a machada Ela falou que sim Enfim Eu peguei e fui lá E ela comprou o último Que restava O do brigadeiro Ela peguei e falou Vem amanhã que Eu e os meninos vão querer E é isso Enfim, gente É isso Já cheguei em casa Bem cansado, né? Mas agora eu vou ter que fazer As outras trufas Porque amanhã eu vou vender novamente E bem contente, né? Gente Bem feliz Por ter ganhado O meu dinheiro Assim Totalmente limpo, gente É com o meu próprio esforço Eu amo isso Gente, digamos que Hoje eu não tive muito lucro Porque gastei bastante Tipo, com isopor Com plástico Essas coisas, sabe? Então Hoje mesmo Obviamente Não teve muito lucro Só a partir de amanhã, né? Que eu vou ter Algum lucro Porque, tipo Só com Todo, gente Eu gastei quase 100 reais, sabe? Então Não tive muito lucro Mas é isso, gente Vou continuar vendendo, tá? Espero que vocês torçam por mim Me coloquem nas suas orações, tá? Por favor Então é isso, gente Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei E deixem nos comentários Dicas de coisas Que vocês acham que Eu posso fazer pra vender, né, gente? Dicas aí Porque agora que estou começando E vocês Com certeza Tem muitas pessoas aí Que trabalham com essas coisas de gourmet Então Deixem dicas aí pra mim, tá? E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Tchau!